E aí galera sentinela, beleza? E aí galera sentinela, beleza? E aí galera sentinela, beleza? Olha, nunca te pedi nada, mas hoje o Carlos me responde aqui se tá tudo bem. Vai, tô esperando. Tá tudo bem? Eu sou a Andressa Oler e esse aqui é o canal Garota Sentinela. E eu te convido então a conhecer os outros vídeos, se inscrever aqui no meu canal, clicar em gostei, né? Já vai abrindo os outros vídeos todos aí, por tudo aí, ó. Eu tô conseguindo ler tudo depois e ver todos os meus vídeos hoje. Ou então coloca aí a reprodução automática ou faz qualquer coisa, mas... Dá uma olhadinha, porque a gente tem um conteúdo aqui muito interessante pra dar valor ao âmago do teu ser. Tá entendendo? E hoje eu vim conversar com você, vim partilhar um pouquinho sobre o chamado especial que Deus tem pra tua vida. Eu quero começar esse vídeo, que na verdade já foi começado há tempo, mas eu quero começar esse nosso bate-papo aqui, dizendo que sim, você tem um chamado. Você foi escolhido pra algo e você carrega uma missão, que somente você tem essa missão. Como assim, Andressa? Eu quero te dizer que quando Deus te criou, ele não foi lá somente e disse, ela vai ter esse cabelo, ele vai ter essa cor de olho, ele vai ter esse formato de corpo, esse biotipo, essas pessoas, essa personalidade, esse jeito dele. Deus não fez só isso. Deus, quando te criou, ele deu o toque final, ele deu o som. Sabe o toque final assim? Sabe a cerejinha do bolinho do cupcake? É você. Ou o moranguinho, pra quem não gosta de cereja. Ou o moranguinho de cima do cupcake. Ou o brigadeirinho de cima do cupcake. Ou a alvinha de cima do cupcake. Que seja lá o que você goste. Sabe o toque final assim que dá? Isso é o teu chamado. Essa é a tua missão. Esse toque final que Deus dá. Deus, quando criou a Andressa Oller, ele pensou, ela vai ser... Mas, diva, maravilhosa, rainha, diva, maravilhosa, rainha, diva, maravilhosa, rainha... É que eu não vou ficar aqui me odiando, mas vocês sabem que eu sou, meu bem. Quando Deus criou, ele não somente colocou as qualidades físicas, as qualidades psicológicas na minha vida. Ele também me deu um chamado específico. E eu quero dizer que eu vim buscando saber qual é ser o meu chamado durante muito tempo. Eu sei. Hoje, qual é o meu chamado. Mas isso foi fruto de muita oração. Muito pedido a ele. Eu muitas vezes fiz a minha oração dizendo... Leva-me aonde os homens. Necessitei da palavra. Necessitei. Na verdade, eu sempre soube qual é. Mas eu nunca dei valor a ele. Eu sempre soube qual é exatamente a minha missão. Pra que Deus me fez. Mas eu nunca levei essa missão que Deus tinha me dado com seriedade. Agora eu estou levando. E em breve, você vai saber qual é. Também é estar aqui com vocês. Também é esse canal. Também é a minha missão de ir com as crianças. Que eu sei que eu tenho uma parada. Um negócio, ó. Diferente com as crianças. Eu sei que eu tenho. Mas eu não vim falar do meu chamado. Eu não vim falar da minha missão. Eu vim falar da sua missão. E eu te convido a buscar qual é a tua missão. Porque Deus te fez pra algo. E eu repito. Existem pessoas que serão evangelizadas através da sua vida. E quanto mais tempo você negligenciar. Quanto mais você postergar. Quanto mais tempo você demorar pra assumir o teu chamado. Mais tempo você vai viver. Sentindo que você não está completo. Porque quando a gente está fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. A gente tem esse sentimento de completude. E é isso que eu te convido. Vai buscar. Busca. Saber. Pra que que tu foi criado. E vai ser muito melhor a tua vida. Pode ter certeza. Deus pode estar te chamando pra ser um pregador. Deus pode estar te chamando pra ser um missionário. Deus pode estar te chamando pra ser um ministro de colhibertação. Um intercessor. Deus pode estar te chamando pra ser um ministro de louvor. De música. Deus pode estar te chamando pra ser uma mãe íntegra. Uma pessoa com maternidade. E isso eu quero aproveitar esse momento. Pra aqui apresentar pra vocês o projeto maravilhoso. Que é o blog mãezinhas.com Mãezinhas é da Bruna. Minha amiga de Joinville. Esposa do Darlan. Então coloca aí no Google. No Facebook. Mãezinhas.com A Bruna. Gente. Eu fico de cara. Como pode. Ela tem uma coisa com maternidade que eu nunca vi igual. Com ser uma esposa que eu nunca vi igual. Sabe? Essa. É nítido que essa é a missão dela. Você pode ser uma pessoa que vai ter a missão de ajudar os outros. Eu não sei qual. São milhares os chamados que Deus dá. Mas basta você saber se entregar a ele. E sabe como você vai fazer? Pra você saber. Aconteceu comigo. Eu não sei se essa é a receita. Mas eu via alguém fazendo aquilo que é a minha missão. E meu coração super acelerava. Tipo. Eu quero fazer isso. Eu quero. É isso que eu quero. Ou então quando eu estou fazendo aquilo que Deus me criou. Eu sinto um preenchimento. Uma vontade de estar fazendo aquilo o tempo todo. E quando eu acabo de fazer. Sabe? Por exemplo. Quando eu acabo de pregar. Meu Deus. Meu coração. Eu saio assim da igreja. Sabe? De um jeito. E quando eu estou cantando na missa. Meu Deus. É inacreditável o que eu sinto. Sabe? E isso é reflexo de estar exatamente fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Muitas vezes você sabe qual é a sua missão. Qual é o seu chamado. Você sente uma vocação em você. Mas você opta por outros caminhos. E eu quero dizer como é que funciona. Você está caminhando. Indo em direção ao seu chamado. Quando você resolve que você não quer mais. O que vai acontecer? Você vai dar uma parada? Ou você dá uns passinhos para trás? Depois para você continuar. Não quer dizer que você não vai continuar. Você vai continuar. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Mas se você já estivesse aqui. Você estaria aqui. Se você não tivesse parado. Entendeu? É muito o que aconteceu comigo. Se eu não tivesse parado. Saído tantas vezes do caminho. Hoje. Com certeza eu estaria muito mais além. Fazendo a vontade do senhor. Nos quatro cantos do mundo. Mas não. Eu parei. Eu... Ó. Senhor. Agora eu não quero mais seguir tão a risco. Aquilo que tu queres. Agora eu não quero dar uma paradinha aqui. Na minha missão. Não. A parada. Porque eu nunca parei. Mesmo querendo seguir caminhos errados. Eu nunca saí da vontade do senhor. Mas muitas vezes o que que eu fiz? Ó. Eu vou continuar te servindo. Mas tu também quero ir na baladinha de vez em quando. Eu também quero fazer isso aqui de vez em quando. Ah. Eu também acho que eu tenho que ir por esse caminho aqui. E assim eu fiz durante alguns tempos da minha vida. Mas o que eu percebia? Deus deixava de me amar? Não. Deus deixava de fazer eu sentir a presença dele? Não. Mas eu sentia. Que a unção do senhor para os momentos. Saia de mim. E que eu não podia. Eu não conseguia alcançar tanto. O coração das pessoas. Quanto. Quando eu estou em vida de santidade. Ou melhor. Quando eu estou em busca pela santidade. E é assim que você tem que estar. E é assim que eu tenho que estar. Então o que eu acho que você deve fazer. É buscar ouvir a voz do senhor. E perguntar. Senhor. Aonde tu queres que eu esteja? Porque eu quero estar. Exatamente. No centro. Da tua vontade. Porque a tua vontade. É a minha vontade. A tua vontade para a minha vida. É a mais perfeita. E a tua vontade. Que vai me fazer feliz. Amém? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Escreva aqui nos comentários. Se você já sabe qual é a sua missão. Ou se você está em busca. Se esse vídeo te ajudou. A pelo menos sentir esse desejo. De ir atrás da sua missão. Não se esqueça de se seguir. Nas minhas redes sociais. Essas que estão aqui embaixo. Se inscrever no canal mais uma vez. Como eu já falei. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E que tenha te ajudado. Um pouquinho. No seu processo de conversão. Um beijo. Fica com Deus. E tchau, tchau.